E aí, iniciando mais um vídeo aqui no canal do Luke, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a atualização, rapaziada. Analisarmos aí juntos se tem alguma coisa nova aí, alguma novidade, algum parecer aí, certo? É, mano, por enquanto aqui, rapaziada, ó, não tem muita novidade aí aqui no chat, no bate-papo do SEB, certo, rapaziada? Aqui, se a gente procurar aqui no bate-papo aventureiro, vamos dar uma olhada aqui, rapaziada? Tem um pessoal trocando ideia aqui e tal, mas também poucos aí conversaram e falaram aí sobre a atualização, rapaziada. E também aqui no Coisa de Notícias aqui do SEB, na novidade, também não saiu nada, rapaziada. A última novidade que teve aí, certo, foi a que ele soltou dia 30 de setembro, rapaziada. Ele soltou, galera, saiu a prévia da atualização no iOS, corre e avisa que acabou, ó, certo? A última coisa aqui no aviso, na aba do aviso, então faz bastante tempo, hein, tropinha? Vamos aqui pra sugestões, rapaziada, do Reb, só pra gente poder ver que os meninos estão soltando aí, né, rapaziada? Só pra gente tomar noção, esse menino também mandou pouquinha sugestão e parou, rapaziada. Assim que os meninos voltarem ativos aí, o Luke vai estar fazendo bastante sugestão também, né? E vamos ver essas mensagens, rapaziada, aqui do lado que eu coloquei, não visualizou, rapaziada. Isso aqui é tudo mensagem que os moleques dão um salve, rapaziada. Vamos ver aqui, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Vamos ver. Ah, tá, isso aqui é, sei lá, o que foi que mandou. Mateuzinho dão um salve. Não salvei, parceiro, salvei. Tá no vídeo aí, pai, tá saindo no vídeo. Ixi, segura e para... Sai que o cara me bloqueou, rapaziada. É, bom, não fiz, né, sei lá. Mas, se você tá vendo esse vídeo aí, parceiro, me desbloqueiei do Discord, pai. Vini, rapaziada. Vini também, salve, mandou um salve aqui. Só um vídeo descontraído, né, rapaziada? Só pra gente, né, ter um cara aqui também chitado. Salve, meu parceiro. Salve você também, ô, chitadão. Ó lá, não sei, ainda bem, não consegui mandar mensagem. Será que quando é assim o cara bloqueia, rapaziada? Tomara que não, né? Porque, desculpem, rapaziada. O look não vê muito, mano. O Discord aí, certo? Tô vendo agora o Discord aí com vocês, na íntegra aqui. Vou ver se eu vejo, né, rapaziada. Dá atenção pros moleques também que dão um salve, pá. WS. WS, salve. Opa. O... O WS fez um jogo, rapaziada. O WS tinha feito um jogo, acho. Top, mano. Depois vocês... Vocês dão atenção lá no canal. Dos meninos aí, certo? Aqui... Deixa eu ver sempre... O que é isso aqui, rapaziada? Paz do Senhor? É um grupo, rapaziada. Eita, olha isso, rapaziada. Olha os caras, mano. Chapô. Olha isso. É um grupo, rapaziada. Paz do Senhor. Mano, olha os caras, rapaz. Vocês não like a raça demais. Vamos ver lá no Instagram, rapaziada. Vamos dar uma pulinha no Instagram. Só pra gente ver aí se tem alguma coisa no Instagram oficial lá do Seb. Ainda também não tem, rapaziada. Certo? Então é isso, tropinha. Certo? Vamos amassar no like aí, certo? Daquele jeitão. O Luke vai trazer sempre pra vocês aí se sair algum bagulho, tá ligado, né, pai? O Luke traz. E é isso, rapaziada. Um pouquinho sobre atualização aí falando. Não tem data ainda, né, rapaziada? É uma data prevista aí pra gente. Mas tamo aí na guarda, né, pai? Acho que em dezembro, agora no comecinho, pode sair. Pode ser que saia, né? Então é isso, tropinha. Tamo junto. Até o próximo vídeo, família.